Olá senhores, então. Olá. O que é que se faz por aqui? O que é que achaste do straight? Fui estender a roupa e não vi. Curti o Nerf, curti. Pacotes a carregar. Mas eles supostamente tinham dito que agora estava mais rápido. É isso que me custou um bocado a engolir. Isto é que está para a cama à sorda. Ai, que cena ao gajo. Olha, lamento, lamento imenso. O que é que vocês andam para aí a fazer agora? Nós estamos a dar cabo numa vending machine. Oh my god. Para ter espaço, Paulo. O meu negócio está em obras. É que está tudo aberto. Ninguém vem cá. Está bem. Mesmo que venha, levam... Nós estamos para aqui. Umas 10 ou 11 sempre exposto. Olha, isso é importante dizerem-me. Porque verdadeiramente eu acho que não tenho upgrade em todas. Não tenho... É para fazer um stress test. Olha, ali está uma. Aqui está ali. Esta também não tinha. Esta também não tinha. Mas porque é que fizeram esta? Não sei. Ah, estão a fazer... Quartos, é isso? O teu body está ali dentro daquele baú. Está assim. Está ali naquele ali. Está ali naquele ali. Ok. 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 Estão aqui três garagens de horas. Eu acho que estes gás estão a exagerar um bocado. Fod... Mano, eu já não preciso de nada disto man. Isto está cheio de garástica. Estes gasses a partir aquela merda mete os meus brô Ei eu estou cheio da luta agora que eu estou a ver Isso ainda não está Porra parece que estão a fazer obras aqui Há 300 ainda Bem eu tinha aqui merdas se calhar Antes de tu entrar estávamos para aqui já há 10 minutos A partir essa merda, vocês estão ali há 10 minutos a partir essa merda Há mais até Oh valha meu Deus Só uma atenção falta outra Você já tinha esperado para ir uma rocket O quê? Isso sou eu Ah ok Estava a achar que vocês tinham gasto uma rocket nessa merda Não Estava a ver foda-se São eles que estão a fazer obras São eles que estão a fazer obras De uma falta a outra Mano aquilo que me está a gostar de entender é tipo do género Bro esta merda Como é que esta merda desta base ainda não deu decay Ah está a dar decay neste momento Olha esta base cá fora está a dar decay By the way malta isto vai cair tudo Aquela que nós raidámos que faltavam ainda umas portas Aquela base onde tem dois espanhóis Que estava Essa base que estava aí tipo do lado Que era para raidámos Sim Só que não tínhamos rocket suficientes E eu digo ai Já desapareceu Sim 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 Isso já estava à espera que tivesse dado Agora temos amigos novos Acho que podíamos ir no móvel Temos o Empanar Ilha Quem é que são estes garros Roubaram-nos dois minions e fodearam-nos no Olirrigo Um garros Um garros Dois minis Eles são de onde? Sabem a base? Sabemos Sabemos Eles dizem que Nós para os raidarmos precisamos de 70 rockets Ok Mas eles são de onde exatamente? Já vestiram a base? Não Eles são de Para ai K21 KJ20 Ali onde está Para a coast Ok L21 talvez Olhem Está aqui Oi 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 Está aqui gente a fazer bases meu Mata Por que é que caralho está aberto? Está quase white Está quase Está um naked aqui em frente Vem agora até comigo Estão aqui duas bases a 330 Que eu não percebo se são raid bases ou que são Oscar Bravo Conhecem este gajo? Não 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 há IG camera para mim Eu tenho bifos com o TM Crypto e com o Panadero Não Oi? Isto foi onde? Foi a vocês? Eu tenho bifos com os gajos dos Lion Que esse é que nós queremos raidar O Somal e o Pirates vieram outra vez Ah foram? Onde? Matámos a bocadão Mas o gajo estava dark Falta outro Mas isto está tudo aberto Este gajo fez uma base e deixou isto aberto Agora fez outra Oi ai E bem isto está travado tudo Ah? Oh malta Exato Eu não vou voltar a chamar-te É o malta Tens de buscar comida Diz para mim era uma statchela aqui Está nada mal Olha isto para mim era virmos aqui a redar já esta base Que antes que isto se transforme Numa cena mais chata É pegar umas balas explosivas e partir ali A porta Não há de comida Está bom e boda bifes do urso meu Porra levei para aí carradas de comida Estava tudo no grelhador Isto em meia hora desapareceu Isto é porque vocês também comem desnecessariamente Sempre estouוה Estava funcionando Muito bem Não há cell voltages para queimar Não há cell endurance para fazer SEAL Queim sales paraви para desaspareir No chões isso não há Não há cell如此 Estás bom. Já tenho estas duas todas partidas. Estas tu e eu. Alguém quer ir ali. Porquê que as pessoas te chatam todas pedidas? Alante, tens que me desativar aquela lá do outro lado. Aquela onde eu, não é essa ai, é dentro. Aquela que estava ali mal posta dentro. Mal posta não estava, eu é aquela mal posta. Em frente a Tarot. Eu já dava. Esta também não tinha Autorize aqui. Esforna-se antes estava para pôr por baixo de um Flor. Agora já lindei. Esta merda tem BLMG aqui. Este pessoal é maluco. Biá, veio um strike no canal principal. Agora é só sexta-feira que comece a fazer vídeos toda vez. Estes não é o outro cara? Este é o outro cara. Estes a tanto que comecemos dai. Isto para mim era uma Stetja Laqueowey. Mesmo assim... Oh mano, nem chegue a metade. Pois exato... E vamos por ai. Foda-se, é que não há mesmo comida nenhuma agora. Isto é absurdo. Porque ainda tem 1250 de vida. Foda-se, nem medes. Não há comida nem medes, hã? Os medes estão nos armários. Ah ok. Tirá-nos daqui. Estava aqui um balu cheio desse. Estranho que foi por causa de um vídeo de GTA RP. Estamos fadidos com este. Ah, isso vocês vão demorar aí bastante tempo. Não, nós é que já temos aqui a... já quer mais partidas. Olha, eu volto em deixarmos esta aqui no cantinho. E a gente põe estas camas aqui, estás a ver? Fechamos este quadradinho, a outra fica ali e as fornalhas aqui. O que é que dizes? Olha, alguém quer vir fazer uma mini raidzinha? Com balas explosivas. Está a fazer balas explosivas? Já tens balas explosivas? Já tens balas explosivas? Então estamos bem, estamos lá Tim. Queres uma semi? Tamo lá. Já tens? Consegues vir cá acima? Sai no chão. Fazer. Para tirar uma cama das tuas. Ah, isso não foi eu que me dei. Foi eu também. Mas consegues. Então para aí, deixa-me ver. Porque senão nós temos que andar aqui a cacetada também. Lembra então? Isto é o crime dei a casa. Qual é a cama? É esta? Pois é, fica a pressionar o E e a que sair é a tua. Nenhuma delas está a sair. Então não tem cama. Eu tenho cama, mas ela não está aqui. Então se calhar está lá em cima. Não, é uma destas só que ninguém... Mas foi uma pessoa que me deu e tem que ser uma pessoa que me deu a tirar. Eu dou a toma então. Mas estão lá duas em cima. Estas são lá duas em cima. Essas são as minhas. Napser, vamos os dois. Então mas tiraste daqui a cena. O que é? Partiu-se? Partiu-se a... Ok. Põe-se aí duas, fecha-se a cesta. Depois aqui põe-se sei lá um frigorífico. Vamos dizer que é um frigorífico. Problema é que isso não tem gostado aparente. Parte-me estas zonas. Ah, não consegues. Ah, deste cabo aqui da working bench. Espera aí. Estas portas também são. Eu nem com isto consigo partir as camas. Ora, vou pôr aqui isto depois vocês amanham-se. E metem isto no desisto. Por que é isto que sei dar jeito. Ok. Neve Startups. Pá, eu tenho 108. Tu tens mais cento e tal. Deve dar jeito. Bora, vamos ver. Isto está bom. A base é minúscula. É partido duas portas e está a andar. Bora. Temos que pôr aí a automatização de portas na aplicação. Está empurrindo. Certo. Tem tempo. O gajo estava ali da ultima vez que o vi. Ele não deve ter nada de jeito ao Napster com a certeza. Mas é só para nos livrarmos dele para evitar as chatices. Diz-te o que é que tu disseste. Viste o novo volume som daqui. É o que é de bits? Já soube, não vou ver em live bro. Posso pôr fornalhas aqui à frente desta? Viste, esteja blueprint da cama. Olha, olha a minicopter. Da cama, eu acho que não tem. São os espanhóis, acho que eu. Está a atirar. Acho que sim, parece. Ou se não estão a voar abaixo. Não, estou a voar abaixo. Qual é a base? É esta? É esta sim. Há quanto tempo? Há uns anitos. É esta merdinha. Isto tem várias. Isto me matei eu há bocado. Ah, o IT assim, preparem-se que eu acho que vem cá. Está a metade. Isto olha, pera, pera, pera. Isto tem coisa de madeira, meu. Isto tem madeira. Já foi. Aí agora já podemos bater. Pronto. Um dividido em dois. Já foi. Posso pôr aqui White? Posso pôr um frigorífico ao lado a ver mim? É, eu quero cuidar, cuidar. Está a dormir o gajo aqui. Ah, mas não estás foda-se. Foda-se, está aqui a um gajo. Oh, man, foda-se. Estamos sempre a levar tanto parte agora. Está aí atrás. Está atrás do pau. Do pau. Do pau. Do pau. Está atrás do... Está atrás da cena. Do... Ah, são o Shawmally Pirates. Mais uma vez estes quebrões, puta. Isto tem que... Mano, isto tem que ser stream snipers. Desculpem. Mano, nada me convence estes quebrões não estão na cena. Foda-se, são dois, man. Foda-se. Foda-se. Não foi as portas todas. Tinha que ser a puta do Shawmally Pirates, man. Foda-se. Oh, mas eu disse ao White vem cá gente e vocês não vieram. Não, fecharam as portas, Jack. Não fechem as portas todas. Ai, caralhos, ma foda, pá. Onde é que eles estão? Estão na base. Estão naquela base lá à frente. Ok, um P5. Não sei lá, porque agora estão na capa. Tipo, levaram a minha. Isso é risco. E agora, isto é, está à frente. Vou ficar lá e buscar a minha. Ai, caralho, o Antes. Desliga-me isso. Antes desliga-me essa merda pela tua saúde. O que é que nos parou? Deve ser.. Estou na gaspitação. Não sei se eram eles. O problema é esse. As de cima tem? Ele veio de tira de cima É que eu não consigo estar a defender eles Elas estão a esquerda Dá-me coordenadas A esquerda 240 Ah está ali na basezita Estão lá na basezita? Não, estão a esquerda da basezita Quem é que está lá no pau? É alguém do grupo? Não, estamos todos mortos Estou a ver ele que está atrás da árvore Estou a ver ele Estou a ver ele Estou a vê-lo Onde? Atrás da árvore 320 Agora está na base Está a puxar lá para ir a minha arma Será que está ali? Vão lá alguém que lava alguém que vai puxar aquela merda Estou a ir, estou a ir Não tenho arma A ver se ele não apanhou a mim Vai lá rápido Ele está atrás Ai é quase Foda-se Quase não Foda-se Quase não Foda-se Quase não Isto é bem da longe É bem da longe É bem da longe Eu passo a-lhe mesmo rende por acaso O melhor gajo já fecheste Os gajo daquela pedra para a frente saem do meu ecrã Já não tenho render para aquilo É normal nem eu tenho por acaso Já não tenho render para aquilo Olha Então vocês matam-me a mim Ah uau Não tem a bolinha verde pá Tanto é que estou-te a dizer que estou heavy packs Isto não vale a pena Eu não tenho render para isto Isto não vale a pena Agora vai ser sempre a simples E vamos levar-te a parte destes gajos nos próximos dias Já se está mesmo a ver Os gajos ficaram Oh mano Não tens autoridade Eu não fiz mal a ninguém Vou-te por aí 96 no corpo Eu tenho um eletricista da picha O Ants anda cá para apanhar-me Que está aqui a arma Quem é que é o gajo de Arctic Suit A 320 É do grupo? É o White Não Não eu não sou É o Ants O Ants está a ir para lá A puxar a base A base está aberta Não dá não O Ants saia a frente ao meu corpo a arma mais um pouco a arma Não sei se eram eles ou o Mini Já não está lá ninguém Eles vazaram Opa isto e isto Foda-se Muito dúbio Esta merda Vou-te já dizer Isto é muito dúbio Foda-se Fomos ali uma beca Apanhámos logo dois gajos Por acaso Do clã Que tinhamos raidado no White Eu não sabia que eles vinham Eu disse ao White Venham para cá Mas é tipo Imagina É uma coisa estranha Estava a ir Vocês caem as portas todas É que Quando a malta está na base Não feche as portas todas Houve dias Houve dias de outro sítio Eu não estou a ver onde Pá E há muitos Morality É que eu tenho armas no corpo Não tinha Eu pus-te uma bolta aí Estava aí uma bolta caída no chão Mas tenho uma rifle O Mel 96 Eu pus-te o Mel 96 aí Estava no chão também Estava no chão também Estava no chão também Não sei de quem A minha não era Quem é que está a vir para cá? 330 São vocês os dois Ok Minicopter 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 São eles São eles São eles Cuidado por cima de vocês Por cima de vocês Não tem ninguém Também armando-se Já não é certo Já não chega lá Já não tem render Já não tem render Por isso Vinhas tu Fatos São vocês, não é só Não há mais ninguém Quem é que é um luto? Não sei de que era este Estão balas a... Quem é que? Estão 3 gajos a vir Quem é que é? Somos nós E o gajo atrás de vocês? Quem é? Sou eu sou Ok Mas recuperaram algum luto ou não? Ah é Não perdi nada Ah cá e o caraças fez tudo mas também temos aí coisas para fazer tranquilo E aquela... E aquela base Estava aberta? Ou tipo... Não falta só uma porta E é? Deixa Não há um rocket só há Um rocket e mais balas possíveis e abrimos aí Acho que há um rocket sim Eu tenho um rocket e mais balas e está Ai caralhos os fodam pá É sempre a mesma merda mano Sempre que eu entro aqui Eu não vou para cima deles Que não vale a pena Para quê? Para ser-se trimestrado outra vez Não vale a pena É sempre a mesma merda Cada vez que eu saio da base Cada vez que eu saio da base Tenho uns gajos a matarem-me por trás Mas em diante mesmo Ficado dúbio isto Estou bem? Foi da esquerda Pai a 340 Já não estou no roof Vai secar uma coisa daqui Eu não posso entrar algo Ah isto é o quê? É para se fazer balas explosivas Mais umas quantas? Estás e há umas balinhas assim O rocket estava para aí alguros Está aqui o rocket launcher Mas o rocket não é que estava o rocket Pois Ah eu sei que deixo aí o rocket alguros Espera lá Estava com o rocket launcher Não sei se estava com o rocket launcher Olha que eu acho que estava nesses baús aí Quando nós organizámos estava ali há O rocket launcher tem algum dentro? Não 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 ok Então Ninguém gastou ou não? Estava a ver se não está aqui neste baú O que? Estava aí um rocket no armário O outro também estava aí Está aqui Está aqui um rocket launcher Com um rocket Ah está aqui outro rocket Então temos dois rockets Bora Até levei esse já Então vá Bora lá É para ir a... Tens balas explosivas? Não Até leve uma sete alaxe que estão aí A sete alaxe sim Olha mas é preciso irmos todos Que eu não estou para morrer outra vez para estes gajos É esta que posso ir lá? É esta que posso ir lá? Mas olhamos todos Com um guia Projeto Vai na ripa AK A AK foi com os porcos Mas a gente faz outra Não sei o que se faz Poder meter esta hora dos call switch Senão eles viram mais É que aqueles caralhos daqueles gajos Do Somali Pirate Não é que sei que eles tem a base deles Ou caralho agora Não sabemos É que man É boda estranho tipo É boda estranho tipo É boda estranho tipo No outro wipe Temos lhes dado raid E ah mano Demos raid aos gajos E agora estamos a levar com eles outra vez no mesmo sitio Mano Onde estamos? Está aqui esse hatchle Queres que eu leve? Já tenho Já tenho um Tens uma? Se calhar não vale a pena levar esta não? É ah deixei Estava a pensar Tenho que levar em menos Vamos ver Vamos ver Bora Podemos ir? Só um bocadinho Só um bocadinho Eu fico cá fora a vossa esfera Ah uau Não dei a assar em Não dei a assar em Não dei a assar em qualquer Então esta de trás tiraste foi? Também devíamos ter ali uma atrás Um paro até pronto Estamos cá todos O white está aqui Quem é que falta? O nabster e o queso É que eu as ultimas vezes estou a morrer Eu sou logo cilindrado meu Por trás meu É uma merda que me irrita por acaso Nem consigo disparar para os gajos E eles separaram primeiro para mim Foi eu a que meti-me no cover Depois me mandaram para ti Bora vamos aproveitar esta merda Esta base já deve estar ao mesmo Quase a dar decays Deixa eu lá ver Kim como é que é mano? Obrigado pelos 17 meses Vem aqui Já está mesmo quase 30 e tal Obrigado mer Obrigado pelos 17 meses Que vem aqui Pior é que era a minha capa foligueired Ficou um extended mag Manda assaltch ele primeiro Se calhar Para não fazer muito mais cá Eles mataram-me daqui a alguns Estás a ver? Já foi deste pau Aqui De um destes troncos aqui Foda-se que gandano hoje Morrei para o tronco Foi o pop Que que era o gajo? Era um merdas qualquer Ui olha que mandaram um rocket nesta merda Pera ai sai dai Pode ser aqui mesmo no cantinho Se não morres Pera ai Eu estou a descer agora Não ai não da acho Ah dá Dá Quer dizer Deixa eu dar a ver Tá Lute Olha tem Olha Um 8x Vá lá Só tem lixo Tem aqui um 8x Vá lá Agora queria partir este TC Pois era Olha tem mais comida aqui E está aqui o lute do gajo Oi Sou eu Me preocupes Cuidado ora Vejam aí a porta Tem um gajo Cuidado Era um deles Somali pirates Ah mano filhas da... Olha veio caminhar a capa O gajo veio-me devolver a capa A sério? Iá! Vinha caminhar a capa na mão E eles vieram dali Olha cuidado VVC Eles estão para F15 F16 Mais ou menos Ok Então é estar atento a esses meados Nós ontem matámos Quer dizer Não há coisas Tem que ir à base Descansar neste parque Espera lá Espera lá Eu levo daqui Olha nós levamos aqui o rocket launcher Eu acho que dá Só se damos aqui todos uns por aí dá Dá Olha é alguém que leva o rocket launcher para a base Quem está aí que não está aqui a fazer nada White queres levar isto? Não estás a ver a back Foda-se Tira Não está a ver O que é que está a passar? Está tudo bem? Vou descer abaixo Carago Já dá para fazer mais uma aqui Ok Err Rai Dá-me, dá-me uma coisa Lá vai aqui o resto Eu vou aí Carai Pode sair Isso tinha madeira Tinha Alguma mas não é muita Dá para fazer TC Bora TC Não 400 Bora sair só Então os gajos vieram dali da esquerda A gente já lá vai investigar onde é que estes quebrões estão Caralho estão perto dos espanhóis Mano porque é que o gajo veio tipo com uma a capa na mão puto Ainda por cima era a minha puto E não tirou nada Atrás da nossa base tiros Ok cuidado A voltar então Estou cheio de merdas Se eles já melhoravam é esse sistema dos pontinhos verdes em cima dos bonecos E há também há espírito Isso é uma cena que por acaso faz verdade a falta Já nem vejo um Nebser lá à frente É o Ante Não é um Nebser Não acho que sou eu Não é o Ante É o Ante Está sempre a desaparecer e a aparecer Está sempre a desaparecer e a aparecer Olha que é no launch ou é aí atrás da base? Não não Eu tipo estava a ir para vocês Olha lá assiste Porque eu estou desequilibrado Olha Estou levado das costas Ah foda-se malta Vá Deixem-me largar o loot rápido E há estou a continuar a correr 260 Está a um tiro Estou a ir As balas estou a passar a ver assim Está onde? Onde é que está? Está a ir para a W Está a ir para a launch Está a subir um monte 295 mais ou menos Está atrás da pedra de sulfur Está a plant Para a launch está para a power plant Está aqui à minha frente Está a pedra À esquerda Está a... Está... Está... Está a... Está a... Está a... Está a... Calma estou a flanquear Acho que agora está um bocado da direita Não tenho a certeza Cuidado Estou a tentar perceber Mais para de cima Estou à perto de mim Está a perto de mim Está a morrer Estrela Estrela Que tu é me Estou a disparar e acertei em mim. Estão dois. Não posso pôr aqui. Não posso pôr aqui. Está um todo fudido perto da power plant na encosta. Estamos todos fudidos aqui. Vocês recuem um bocado. Anda para trás. Não consigo. Não consigo. Estou todo fudido. Rápido. White sai daí. Não consigo. Está a dar circle. Bate o da esquerda. São três. São três. Estão na floresta. Esse é que me está a lixar. Eles têm high ground não vale a pena. Essas vão à esquerda. São boas. São boas. São boas. Alguém está a copiar-se. Full auto para mim. Está fudido isto. Calma. Calma calma. Calma calma. Eu já te vou dizer o que se vai passar aqui. Vai 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 buscar uma puta de uma... Acho que mandei um down. Acho que mandei um down. Está bom. Está a partir. Eu estou a ir para ele, mas eu estou com petra Ele está a tentar ultirar alguém Ele está morto, acho que não Não está, não está, está aqui ainda Wait, e esse queres? Ele ainda está vivo Olha, como é que ele me vê, caralho? Não está fácil para mim Tenho que ir buscar uma bolt Eu não sei onde é que meteram Um para T6 Estou a ver os ganhos Está muito em cima da nossa base Vou recuar Está muito em cima da nossa base Deve ser as melhores para cima Fechem as portas Um para T6 Eu ando cá As revolvers agora davam jeito para isto Ah mano, eu acho que tenho aqui aquela turret Não Eu já te disse Eu tenho A1-96 no roof Ok, vamos embora Eu vou dar capa Eu não tenho quase bolas nenhumas, porque gostei tanto a bola Tenho meds, não tenho nada Falhei tantos tiros naqueles gavos Eu não tenho meds aqui Olha só Apenha nos armários Vou colocar aqui no Alley No baúzinho Onde é que está a portar a 1-96 Está aqui em cima Ok Está no baú do Alley Está no baú do Alley Desculpa-me Traca Acho que já os perdemos agora Honestamente só tenho que dizer claro Estão no Noto Tem um gajo no portão Está no portão Abre as coisas Abre as portas e eles morrem É o Espanhol que nos raidou está aí no portão É os Lion, né? Zona 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 Tá um aqui com muralha Eu vou deixar as portas abertas que é para ver se eles erram Acertei Acertei Já não o vejo Estão atrás da cena A cena que eu tenho Estão lá a frente A 290 Já mataste esse Estava no portão 300 Cuidado Não deixe pique Não deixe pique Estão mais abaixo Cuidado Está um gajo ali Foda-se Já não vejo Já também não Foda-se Tô aqui um gajinho, vais? Tá, temos que matar esse Eu vou lá, deixa outro Tá mesmo em baixo Ui, que caputo, eu testei Não, tô ferido, não... Não tenho meds Algum de vocês tem meds, dá a mão Ah, pá, tenho a ultima Eu tenho cloth, anda cá Ou isso, ou isso, a cloth, viado Thanks É que eu tô a vinte e sete É que eu tô a vinte e sete Durapam o resto do cloth que eu tô a trinta e oito Também Tá aqui, tá aqui A minha frente ou onde? A frente, a frente aí Mas perto de mim? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Já tens eu uma frente Alguém que me tem a frente Não consigo perceber que ele tá, mano Tá mesmo a minha frente aí em baixo Tá a correr, tá a correr, tá a correr Tá atrás? Acertei-lhe uma Continua a disparar, não pares Tá a correr pra onde? Dei-me coordenadas Coordenadas Ai é tão midas range Estão a ser um rejogar Estão a pé de aqui Estão a pé de mim aqui Já ouvi? Tá a ser Cuidado pra não disparar aqui Estão a disparar contra mim, zecas Não tá ou não? Não, não, não Esse é o Nebser Ele tá... Ok, já vem Porra, já dei um tiro Não tenho mais balas Mas ele tá com muita vida, caralho Headshot? Morto Tá morto, boa Vejam os outros Tem outro, tem outro É ele, foda-se É, o bom é que não temos o ponto verde Mas é ele Olha uma cena Vou tentar checar aqui Os corpos Deste lado Peraí Ah... Tchia, olha aqui o chão Não sei se possíveis Ok Mandagem Ah, nem por isso Vai checar o corpo que é a esquerda? Tem que ir vários Nesta zona Tem uma semi Peraí Vamos lá Porquê que a LDR tá mais difícil de usar do que a K Sei lá, mas Iam Não te consegui ver no mapa Não te consegui ver no mapa Limp Fui na estrada da Portland Já tenho Já tenho Ah pá, eles limparam e vazaram Yeah Fizeram bem Ah pá, mas é tipo É aquela cena Nós temos o badar Mas só precisamos fazer balas Olha, tá um gajo Ah, W És tu? Ok Sim, eu quero Sim, está tudo limpo Ok A gente já sabe que estes gajos vão nos tentar arredar Mas já sabíamos dessa merda O corpo que apanhas era dos Lion Eles agora ainda ficaram mais triga Sim Sim, claro Agora fazer balas Faz no mixing table a mais rápido Faz a mais e meds a dar como para lá Sim Os meds eu fiz tipo a meia hora Não, espera aí Vou mesmo sair da base quando estou à porta da minha base Faz todo sentido isso Deves achar Deves achar Quer dizer, os outros fazem-me essa merda a toda a hora E eu agora faço uma vez E sou muito a mal Oh caralho foda Quer dizer, vou parar aqui Também devíamos comprar comida no outro poço Porque foi um bocado atrofiante Tipo Quando uma pessoa dá a riso fora Muita comida Muita comida é Pois Não é preciso Precisas das segundas terretes Ou das terceiras Ele é A esquerda está lá de lá de fora Bom Vou desligar Já foi uma boa fight esta Já foi uma boa fight E agora entretanto Não sei se há alguma coisa para ver A malta tinha-me dito que havia uma música do cálculo Eu já não tenho reacts para amanhã Por isso que eu vim a fazer qualquer coisinha Para usar Ok Ok Sam Olha a Sarah está a me ligar Peraíma Tô amor Tô, então Sim, já não fiz Tô falando de novo 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 Tô com Tô com drape algebra